um 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 essa folha seca não é bom não é não não é não chefe de pau um fico para ver o fico 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 é um e aí um e aí 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 é uma coisa de lama não é mãe é água da natureza fazia o que fazia que lá no tanque sim Vou pegar um peixe com esse papo Vou pegar um aí Pra botar nesse papo Pra eu pecar um peixe É? Então vamos lá, né? Bom dia, pessoal Hoje choveu por aqui Amanheceu chovendo Essa é de lama Não vá não, que essa é de lama Eu vou fazer só com minha sandália Tá Aí agora vamos lá no tanque Dar comida Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Deus abençoe o dia De cada um de vocês Cedinho por aqui, o sol tá rachando O menino vai deixar a vovó Vai deixar Vai deixar Vai deixar a vovó O menino vai deixar a vovó Vai deixar Vai deixar Vai deixar a vovó O menino de vovó vai deixar Vai deixar Vai deixar Vai deixar a vovó Ai, ai, menino de mãe Ai, menino de vovó De mamãe De mamãe É de vovó ou de mamãe esse menino? De mamãe É de mamãe É de vó É de sua avó ou de sua mãe? De sua avó Ai, aqui, gente, chegamos já no tanque Boa noite Boa noite Oi Bom dia Boa noite Ela tem um leite vermelho, Lourenço Quer ver? Ai, ó Laranja Isso mancha Se pegar no dedo É difícil de soltar Quando eu ia pra escola Eu pintava minhas camisas tudinho com isso aqui Eu aprontando Eu pegava ela E discava assim, ó Na camisa, ó E aí ficava lá a manchinha E não solta não Deixa eu fazer isso também Vem aqui Na minha Na minha, na minha Gostou? Gostei Vou dar um leite Com o meu papai, não é? É É Vamos lá Uhum Vamos lá Com o meu pau Segura Chegamos aqui Chegamos aqui Essa nata Essa nata Essa nata tem que ser retirada Totalmente Da superfície da água Porque Ela não faz bem Para o camarão E essa semana Tem muito trabalho Para a gente Aí pela frente Oi Esse tanque aqui Temos que despescar Aqui ele Está com os camarões grandes E temos que limpar também Toda essa parte aqui, ó De capim Esse tanque aqui Que falta despescar, pessoal Despescar e limpar Esse escapim aí Que nasce Parecendo que é adubo Que a gente joga Aí tem que Quando despescar Tem que limpar tudinho Como está esse também Cheio de De nata É, mãe Olha lá, ó Sim Olha lá, ele Olha lá Estou vendo Você não está vendo lá Estou vendo sim, pai Você não está vendo Toda essa nata Tem que ser tirada Muita nata Muito, muito Um buraco lá De Guamu Um buraco de Guamu Ali Ali no canto Pega aí, Lorenzo Pega Não, mas não Não Vai dar uma comida para ele Pega, mãe Ele Vou pegar? Hum Eu não tenho Eu não tenho como pegar, mãe Ele se escondendo Onde Eu não tenho como pegar, mãe Tá, viu Eu estou rico demais Uhum Aqui dá Olha a tilápia grande lá Tem tilápia aqui, gente Que dá três quilos Eu fiz uma E tem também as menores Que a gente soltou há pouco tempo, né Olha Eu fiz mais uma Assim Olha Assim E assim, pulando Eu fiz, mãe Uhum Eu não tenho como Vou pegar com a tela Assim Ele se escondendo Eu peguei Eu peguei, mãe Dá uma areca já, né E aí Já peguei o alapu já E agora Ele não vai te morder mais Ele estava subindo Meu pé Hã? Ele estava subindo Meu pé Tinha um susto Mas ele estava subindo Meu pé Ele estava impedido Do mãe Eita Apareceu um ali Todo ruído Acho que os peixes grandes Que tenta comer eles Mamãe Eu peguei Ou o siri também Olha minha mãe Sim, filho O siri também Mamãe Mamãe Oi Vou com o meu alato Não é, mãe? É, cadê o siri? Aqui, ó Eu já peguei já Foi? Foi E agora não vai sair mais Mas eu vai comer Você estava pecando, foi? Foi Olha você Aqui Então o pé Ele vai te matar, pai É, pai Então o pé Ele vai te matar Viu? Vai, filho Volta aí Volta 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 Você está viajando, não é? Quem sabe, minha senhora Você está viajando, não é? Tem uma coisa dentro do vaso O aratu Que ele foi mostrar ao pai Foi mostrar o aratu Aqueles buraquinhos lá Tudo é buraquinho deles, né? Vem lá Um carinho aqui, ó Você está viajando, não é? Eu tôfei Um carinho aqui nada Vem lá Vem lá пожire Ó Quê Mel mm Obrigado. Obrigado. Gente, toda vez que chove não podemos bombear por conta da água doce que desce inteirinha pra cá e fica assim essa cor de barro. Aí se a gente joga, entra tudo pra dentro do tanque, porque choveu muito aqui essa noite, graças a Deus, né? Isso aqui foi a gente que fez pra que não... Ó como já tava caindo aqui, aí poderia cair com o motor, com tudo. Aí a gente fez essa contenção aqui de... E amarrou aquela... Esqueci. Como é? Esqueci, gente. Esse negócio aí que é bem forte. É de puxar porte de energia. Ah, e essa corda também que é bem forte. Aqui, ó. E é isso. É o motor, bem suada. E já estou indo pra casa agora. Um beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem todos com Deus. Já deixa o seu like, se inscreva no canal pra mais vídeos. Todos os dias eu posto vídeo novo aqui no canal. E não vá pela legenda do vídeo. Às vezes eu posto, eu boto uma legenda. Mas o vídeo tem muitas coisas interessantes, tá bom? E quem me acompanha desde o início sabe que eu não posto só uma coisa. Eu posto tudo o que tem aqui no sítio. Eu posto como vivo, como a gente vive. E é isso. Beijo carinhoso em todos vocês. E é isso. Beijo carinhoso em todos vocês. E é isso.